Pra aplicar esse adesivo aqui pessoal, outras partes é bem simples Aqui esse tanque tem uma curva, então você vai começar por aqui Começa por aqui, aí você vai pela parte de cima E aqui ele faz uma dobra aqui, você vai colar aqui primeiro, até metade dele Deixa aqui sem colar Até aqui Aí você vai colocar aqui, colocar colado, aí você vai colar aqui do meio pra baixo Vai dar certo, fica numa boia, vai segurando Vamos deixar ele colar folhinha, segurando até acabar E aqui mesma coisa, dá uma segurada E vem vindo, vem vindo aqui De baixo pra cima Se tiver um soprador, um secador de cabelo, fica melhor ainda Aqui eu tô colando com a máscara, porque eu tô testando o adesivo só pra mostrar como é que cola O sentido, de baixo pra cima, do meio e depois pra baixo Só outra parte aqui pessoal, sempre quando for colar o adesivo, antes de colar Você vem aqui ó, e alinha Alinha pra ver se não, se você começar torta aqui, vai acabar torta Então olha que vem aqui ó Vai vim aqui ó Vai olhar ó Se eu colocar mais aqui na ponta Se eu colocar aqui na ponta desse jeito ó E ia ficar torta Então você vem aqui ó Traz um pouquinho ó Que o adesivo acompanha certinho a curva Ó, tá fileta, tá fileta Aí você cola Sempre segura aqui Pra não sair do lugar Escova um pouco ali ó Deixa o papel pra fora, o line Pra você poder puxar Alinhou de novo Ó, simples, fácil Se acontecer isso aqui Você levanta aqui um pouquinho Devagarzinho Continua, tá chegando no final Vamos aqui na parte de baixo ó Parte mais fácil Essa é a parte mais fácil pessoal Pra descolar aqui ó Você faz assim ó Com a pontinha do adesivo Aí o adesivo sai do line do papel Bem em cima Você puxa aqui Já era Aí você vai alinhar, mesma coisa Esse adesivo aqui não é alinhado aqui não Ele é alinhado aqui na frente Esse passo fica mesmo Colou a pontinha sovinha aqui pessoal Vem cuidando ó Pra não desalinhar Chegou aqui ó Você vai Parou aqui nessa quina Que é essa dobra da peça Você vai seguir reto aqui ó Aí você vai Não vem Colando por exemplo assim ó Ó Vai ficar um Um vinco aqui E vai criar bolha Então chegou nessa parte Vem até aqui ó Ficou reto Aí você vai ó Se ficar vinco ó Ergueu Continua de novo É simples Se der algum probleminha desse Não se preocupar não Que é fácil resolver Prontinho Olha pessoal Olha o resultado Tem alguns detalhes aqui Esse aqui é só o mordo Tá só testando o adesivo Na hora definitiva Mordo tá sendo pintado Então as peças também tá tudo solto Tá faltando ali Olha aí como é que ficou De 2015 Agora é 2022